Pronunciamento oficial do prefeito de Nanuque, Roberto de Jesus. Olá população de Nanuque, eu sou o Tenente Cornel Guilherme, comandante da 24ª Companhia de Polícia Militar Independente. Estou aqui acompanhado do prefeito, do presidente do Conselho de Gestor da Crise do Covid-19, secretário de saúde Paulo e do doutor Jorge Jael do HPS, para trazer uma informação para a população de Nanuque. Na data de ontem, dia 22 de março de 2020, a Polícia Militar foi procurada pela Secretaria Municipal de Nova Içosa, que nos trouxe a informação de que um morador de Nanuque teria sido abordado na barreira sanitária daquela cidade e apresentado sintomas condizentes com o coronavírus. Foi verificado, então, que esse morador de Nanuque, ele de fato reside em outra cidade, considerada como zona de transmissão comunitária do coronavírus, veio para Nanuque na data de quinta-feira e, no sábado, esteve em Nova Içosa. Foi acionada a Secretaria Municipal de Saúde de Nanuque, que compareceu ao local com seus técnicos e verificou que o paciente ainda apresentava os mesmos sintomas referentes ao coronavírus. Com base nisso, e com base no novo protocolo adotado pelo Ministério da Saúde, que prevê que todo paciente que apresenta sintomas do coronavírus é considerado como positivo, nós divulgamos a informação para que a população de Nanuque tenha consciência de que a doença já chegou à nossa cidade e que precisamos tomar providências para resguardar a nossa saúde. É preciso que seja cumprido o previsto nos decretos da Prefeitura, no Decreto Estadual de Calamidade Pública e no Decreto Federal. Então, não saia de sua casa, mantenha o isolamento social. É o comportamento compromissado de cada um que vai garantir a nossa sobrevivência. Conte com a Prefeitura Municipal de Nanuque, com a Secretaria de Saúde e com a sua Polícia Militar para lhe trazer informações verídicas sobre a situação. Bom, como diz o nosso Tenente Coronel, a orientação e as informações estão se dando com base em um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Obviamente que a preocupação da Prefeitura e de todas as forças que compõem o Comitê Gestor da Crise Covid-19 é no sentido de manter a nossa população informada de modo que a gente consiga dar segurança e nos proteger desse vírus que assola o mundo hoje. Então, é importante que a comunidade se atenha ao protocolo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde que segue orientações do próprio Ministério da Saúde. É sabido que muitas informações chegam até a gente. Hoje mesmo nós tivemos o seguinte questionamento. Qual é a fonte oficial do governo para ter divulgado esses casos como casos confirmados? A fonte reside no protocolo do Ministério da Saúde, tendo já a equipe da Secretaria Municipal de Saúde entrevistado, acompanhado essas pessoas que residem no município de Nanuque ou que estão no município de Nanuque. Então, obviamente, a nossa preocupação é dar tranquilidade, alertando do perigo que já está no seio da comunidade e fazendo com que as pessoas busquem respeitar os decretos que vêm sendo baixados no sentido de dar mais segurança à nossa população. Geralmente, o início dos sintomas da Covid-19 é igual de um resfriado comum. Febre persistente, coriza, tosse, fadiga, perda do apetite. Ao sentir esses sintomas, as pessoas devem manter o isolamento social durante 14 dias. só procurar o pronto-socorro em caso de urgência. Quando o paciente começar a apresentar falta de ar, cansaço, dispineia e piora a clínica importante. É muito importante o isolamento social. Desde o início, eu venho falando nas redes sociais, já divulguei um vídeo, para as pessoas levarem a sério isso, porque o vírus é altamente contagioso. Então, é importante manter o decreto e seguir o protocolo do Ministério da Saúde de isolamento social, não ficar andando, não ter aglomerações. Dentro de casa, se for na rua, só em extrema urgência, ao chegar da rua, tirar o sapato do lado de fora, fazer higiene da mão, usar o álcool em gel, tomar um banho antes de sentar no sofá ou sentar na mesa. Está certo? Vamos seguir o protocolo do Ministério da Saúde e ter esses cuidados. A Secretaria Municipal de Saúde está empenhada para garantir que os pacientes que necessitarem do atendimento da nossa rede pública de saúde sejam amparados da melhor forma possível. Será disponibilizado para toda a comunidade os números de telefone por onde serão feitos os atendimentos remotos aos pacientes. Esses telefones servirão para que as pessoas que desejarem possam tirar dúvidas e receber informações, orientações sobre a qual serviço recorrerem. Nós queremos destacar que apenas os casos graves, os casos mais exacerbados, deverão ser encaminhados para o pronto-socorro. Pacientes com queixas clínicas deverão ser encaminhados para suas unidades de saúde, as quais estarão preparadas para receber esses pacientes e para prestar toda a assistência necessária. Esclarecido o primeiro caso, nós gostaríamos de ressaltar que um segundo caso foi identificado da NUC, um morador local que a princípio não teve contato com ninguém contaminado e que apresentou sintomas condizentes com a Covid-19. Nesse caso, a Secretaria Municipal está acompanhando e mantendo o paciente isolado e é importante que, a partir de então, as medidas de segurança de cada um sejam reforçadas. Vamos prater sempre nessa tecla de que estamos aqui para garantir a sua segurança, mas é importante que cada um faça a sua parte. Gostaria de pedir à população de NUC que continue confiando na sua Polícia Militar e na Secretaria Municipal de Saúde. Confiar na palavra que o Tenente Paulo Ramos tem trazido, porque ele é o porta-voz do comitê e está ali para alertar a população do que de fato é verdade. Não vamos cair em fake news. Vamos buscar a verdade antes de qualquer coisa. Então, confie naquilo que está sendo feito pelas suas autoridades. Eu quero reforçar o nosso apelo à comunidade, no sentido de que se atentem ao protocolo que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde e que vem sendo divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Lembrando a todos que tem um olhar para o que aconteceu na Itália, um país que relevou, que negligenciou o protocolo a ser seguido e que hoje paga um preço muito alto, com perdas de 800 mortes por dia. Diferentemente da China, que em três a quatro meses já tem uma situação quase sob controle e não é essa situação que nós queremos para a Nanuque, o que aconteceu na Itália. Nós não queremos alarmar, não queremos aterrorizar, mas é uma situação de extrema gravidade que requer seriedade, compromisso de todos os setores produtivos, de todos os setores pensantes da cidade de Nanuque. Eu faço um apelo àqueles que detêm o comércio, seja bala, lanchonete, qualquer tipo de comércio, que se atém às determinações do decreto, não estamos aqui para inviabilizar negócio ou vida econômica de ninguém, mas temos o dever de preservar a vida. Então, cidade como Nanuque, exemplo de outros países como a Itália, nós temos como exemplo mais forte, não possui condições técnicas e humanas de deter uma epidemia caso a população ou setores da população continuem relevando um protocolo de segurança que o objetivo é preservar a sua vida. Nós dependemos do apoio da população, da solidariedade, da ajuda de cada um para que a gente possa realmente cumprir a nossa missão, que é de dar segurança à vida de todos vocês, tanto a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, quanto a nossa Polícia Militar, outras organizações que estão envolvidas, o nosso Hospital Municipal. Nós temos uma população aqui de profissionais que também estão na linha de frente e que são os primeiros a correrem o risco, portanto, dependem muito da colaboração de cada morador. Uma vez combatido esse pessoal da linha de frente, certamente isso aqui transformará numa epidemia, num caos. Para que isso não ocorra, nós contamos com cada um dos senhores nessa ajuda, nessa luta. Eu quero ainda, finalizando a nossa fala, agradecer todo o profissional que está à frente desta luta de combate ao coronavírus. Nós sabemos do sacrifício que cada um vem fazendo ao deixar suas famílias, a ir por um ambiente realmente que ameaça a sua segurança, a sua vida, mas queremos em público aqui agradecer a todos que estão empenhados no êxito desta batalha contra o Covid-19. O nosso muito obrigado e podem contar com o nosso apoio. Estamos lado a lado com vocês e eu tenho certeza que a população hoje, mais do que nunca, agradece e reconhece o quanto vocês, profissionais de saúde, têm sido guerreiros neste município. O nosso muito obrigado a todos.